Esses dias, uma pessoa perguntou aqui nos comentários da seguinte forma. Hermano, por que você fala tanto sobre gratidão neste canal? Olha, eu falo sobre essa poderosa ferramenta da nossa vida, porque, de fato, ela é uma das coisas mais importantes que eu e você devemos praticar. Mas, para isso, é necessário um conhecimento. Por isso que eu sempre trago aqui e sempre fico batendo nessa teclazinha da gratidão. A gratidão, como todas as outras forças que existem no mundo físico e também no mundo extrafísico, todas essas forças que nós nos apegamos, como o amor, a paz, a alegria, e também quando falamos de leis, leis da vibração, leis da atração, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, tudo isso que eu falei aqui não passa de frequências. São frequências poderosíssimas. Quando a gente entende que tudo que eu quero alcançar existe em um nível energético ou num nível invisível, em uma frequência, e que essas frequências somente são atingidas, são alcançadas, vamos dizer assim, através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas falas, pensamentos e reações também. Então, se tudo isso que eu disse aqui são categorias, vamos dizer, de energia, e tudo que eu quero alcançar é uma frequência, a gratidão também é uma frequência. E que eu atinjo essa frequência ou alcanço essa frequência através da vibração que corresponde a essa frequência. Por isso você sempre me ouve falar aqui da seguinte forma, Toda vibração procura por uma frequência correspondente. E isso em todos os aspectos. Se você está tristezinho, está desapontadinho, isso é uma vibração que vai achar ou vai encontrar uma frequência que corresponde ao mesmo estado vibracional. E quando isso se alinha no nosso mundo extrafísico, estarta o princípio básico da lei da atração, que diz que semelhantes se atraem. E semelhantes em todos os aspectos. Em primeira mão, a gente fala sobre energias semelhantes se atraem. Porque tudo nesse universo é energia. Então, se energias semelhantes se atraem, quando eu estou vibrando na ingratidão, na tristeza, na melancolia, na raiva, no desprezo, eu vou atrair correspondentemente coisas, seres, vibrações dessa mesma frequência. E quando, lendo a palavra de Deus, especificamente no Salmo 37, 4, a Bíblia revelou que quando eu sou grato, também no Senhor, Ele, Deus, vai realizar os desejos do meu coração. E quem é aqui que está me assistindo, você que está aí, você não tem nenhum desejo aí no seu coração? Um desejo que eu digo, um desejo de alcançar, de prosperar, de ser alguém ou de ter algo na sua vida que possa preencher, de certa forma, alguma lacuna aí que está faltando na sua vida? Todos nós temos desejos. E como todo ser humano tem anseios, tem alguma meta ou algum objetivo para alcançar, eu acredito que todos nós deveríamos saber do princípio da gratidão. Porque se eu sou grato, essa é a força realizadora que me conecta aos meus objetivos. Agora, por que que nesse Salmo disse, seja grato também no Senhor e Ele vai realizar os desejos do seu coração? Às vezes, você vê pessoas incrédulas, pessoas que abominam falar de Deus e dizem que Deus não existe, outras dizem que não acreditam em Deus, outras dizem que tudo que ela faz é pelo seu próprio esforço. É claro que o nosso esforço está envolvido aí nas conquistas dos nossos objetivos. Mas, quando você pensa que você é o realizador de tudo, você acaba entrando em um problema seríssimo. Por quê? Porque, embora as técnicas são autônomas, como eu sempre digo aqui, as leis universais e espirituais são autônomas, trabalham por si, já tem um sistema operante ali. Então, se você crer ou não crer em Deus e praticar os princípios que regem o universo que Deus criou, embora você não acredite que exista Deus ou que o universo surgiu do nada, mesmo você sendo uma pessoa totalmente oposta a Deus, você vai alcançar os seus objetivos. É isso que buga um pouco a mente das pessoas, principalmente os religiosos. E eu me coloco nesse grupo dos religiosos. Porque tem pessoas que não admitem que elas fazem tudo certinho, crerem em Deus, buscam Deus e ainda não alcançam os seus objetivos, enquanto outras pessoas que se declaram sendo totalmente opostas a essa crença que nós temos que Deus é o Criador de todas as coisas, elas conseguem alcançar alguns objetivos. E esses são os ricos, as pessoas que têm muito dinheiro e que declaram que eles são os seus próprios deuses. E é interessante que a Bíblia fala sobre essas duas pessoas. Então, a Bíblia diz que o rico e o pobre se encontram um e ao outro fez o Senhor. Então, não é porque a pessoa é rica, ela não é uma pessoa de Deus. Ou não é porque você é pobre, você é mais de Deus do que a pessoa rica. Mas existe uma categoria de pessoas que a Bíblia chama de ímpio. De pessoas que abominam Deus, que detestam tudo que vem de Deus e mesmo assim prosperam nos seus caminhos. Mas a Bíblia diz, Não ficais preocupados com o ímpio que prospera em seu caminho. Por quê? Porque logo, tudo isso, ele e os seus feitos se disfarão como a relva. Mas o justo permanecerá para sempre. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa vai atrás, ela entra num processo de entender as leis universais, e independente se ela acredita que essas leis são Deus ou são modos de Deus, se ela aplica, os princípios são autônomos para abençoar qualquer pessoa. E olha só mais um princípio bíblico. A Bíblia diz que a chuva e o sol vêm para os ímpios e para os justos. A chuva cai para todos. A terra produz para todos. Agora existe uma diferença aí. Às vezes, o ímpio, vamos dizer, a pessoa que prospera no caminho e não acredita que Deus faz ela prosperar, ela prospera e ela não é grata a Deus. Por que ela não é grata a Deus? Porque ela não acredita em Deus. Ela acredita que Deus é ela mesma. Então, se Deus sou eu mesmo, eu sou grato a mim mesmo. O mérito é apenas meu. E incorre no seguinte erro. Ela é grata. Então, por ela ser grata, ela ativa também a lei da gratidão. E aí ela acaba atraindo isso para ela. Porque ativou uma lei que não olha para quem é. Se é bom, se é ruim, se é de Deus ou não. É uma lei. E quando essa pessoa recebe algo por conta dessa gratidão, está tudo certo. Não há injustiça aí. Porque Deus estabeleceu a lei, independente de alguém acreditar nele ou não. Deus te ama, meu irmão. Você que está me assistindo aqui, independente de você acreditar nele ou não. Então, está tudo certo até aí. Agora, você que acredita em Deus, assim como eu acredito, a Bíblia nos orienta. Você pode ser grato porque você tem saúde. Você pode ser grato porque você tem força nos braços e pode ir lá e fazer, trazer o seu sustento, conquistar os seus objetivos, trabalhando, pensando, analisando, estudando. Está tudo certo. Agora, olha a orientação de Deus. Que se eu for grato por tudo na minha vida, igualzinho o outro é lá, igualzinho a pessoa que não acredita em Deus e conquista. E eu ser grato também. Olha que essa frase também diz que você pode ser grato por outras coisas. Você pode ser grato por você, pela sua saúde, por tudo que eu já disse aqui. Mas quando você é grato também no Senhor, aí existe uma chave poderosa. Sabe por quê? Porque ele vai realizar os desejos do seu coração. Por isso que você tem que entender essa diferença. Quando a pessoa tem tudo na vida, você pode ver, tem pessoas que tem tudo na vida, dinheiro, fama, carros, casas, viaja para o mundo inteiro e não é completa em si. O dinheiro não nos completa. O dinheiro, a fama não nos completa. Embora tenhamos muito dinheiro, há um vazio dentro de algumas pessoas. Então, há pessoas ricas que entenderam esse princípio que Deus é que realiza e há outras que não entenderam e que realizam muito, mas que não têm o desejo do coração realizado. Exemplo. Pessoas que conquistam muito e que, no final das contas, dizem a seguinte frase. Eu daria tudo o que eu tenho para ser jovem de novo. Eu daria tudo o que eu tenho para ter saúde de novo. Eu daria tudo o que eu tenho para poder dar um abraço no meu filho. Ou eu daria tudo o que eu tenho, toda a minha fortuna, para encontrar com o meu pai e me abraçar, dar um abraço no meu pai. Eu daria tudo o que eu tenho para ser feliz, para ter felicidade. Então, essa é uma riqueza que não tem os desejos do coração, os anseios do coração realizados. Mas você que crê em Deus e acredita que é Ele o Criador, e é grato também por saber que Ele, que nos criou, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Ele vai preencher essa lacuna que, às vezes, com pouco dinheiro, você é rico completo, é próspero, porque você tem a paz, felicidade, você tem a harmonia, não tem rancores, não tem culpa por não ter feito. Essa é a diferença entre o ímpio, que a Bíblia fala, e aquele que teme a Deus. Os dois podem ser bilionários, mas existe um que tem os desejos do coração realizados, aqueles anseios realizados. E, com relação à gratidão, eu vou falar algo para você aqui que eu acredito que você nunca ouviu isso. Eu estou respondendo isso porque me perguntaram aqui por que eu falo muito sobre gratidão. Imagine aí que a gratidão tem uma irmã oposta. Vamos dizer, não irmãs, vamos colocar como duas irmãs opostas. Lei da polaridade. O mal tem o bem. É como se fosse uma briga entre o bem e o mal. coloque essa historinha aí na sua cabeça para a gente começar a conversar sobre isso. A gratidão, ela é tão poderosa que ela é como se fosse uma luz pessoal, uma personalidade. Alguém do mundo espiritual. e ela é como se fosse a luz que te ilumina enquanto você está caminhando no mundo espiritual. Mas, lembra que eu disse que ela tem uma irmã oposta? Que a gratidão é o reconhecimento de Deus na sua vida? E a ingratidão é a energia oposta dessa energia de luz? Logo, se a ingratidão é a energia oposta à energia de luz da gratidão, a gratidão te conecta às trevas. É como se fossem dois anjos poderosos que te levam um para a vida e outro para a morte. A gratidão é como se fosse um anjo poderoso em cima de um cavalo branco e a ingratidão um anjo da morte com a espadinha para cortar você num cavalo escuro. Ambas as energias são opostas e elas têm as suas funções. A gratidão exalta o poder de Deus e te conecta mais a Deus. A ingratidão exalta o poder maligno das trevas e te conecta muito mais ainda a essa energia densa é como se você tivesse que decidir entre um caminho de paz e um caminho de tormento. Quando você agradece você atrai no seu campo espiritual no seu campo energético presenças pessoais e específicas de anjos de realizações. Quando você reclama quando você murmura você atrai no seu campo energético no mundo espiritual anjos específicos personalidades específicas de destruição e aniquilação de sonhos projetos e desejos. Por um outro lado se a gratidão realiza desejos a ingratidão destrói sonhos. Também falando no sistema de energia frequência e vibração a gratidão está acima de 500 hertz lá em cima e a ingratidão está no polo oposto a isso. É por isso que eu falo tanto de gratidão aqui. É por isso que eu falo tanto dessa energia poderosa que alumia a nossa vida. É como se fosse a luz nos meus pés é a gratidão. E quando a gente fala sobre isso dá a impressão que é uma coisinha muito simples. Ah, é ser grato. Ser grato. Então coloque isso na sua mente. Quando você agradece você tem o favor de Deus dos anjos e das personalidades que movem para as suas realizações. Reclamou, murmurou, você tem apoio do príncipe das trevas que ele veio para roubar, matar e destruir quanto o outro príncipe da luz veio para dar vida e nos dar em abundância. Você tem nessa reclamação o apoio total de entidades, personalidades, seres densos da maldade com o propósito de destruir, aniquilar os seus sonhos. E é por isso que eu sempre falo desse, dessa poderosa ferramenta de manifestação que é o diário da gratidão. A gente fechou a jornada da gratidão e muita gente ficou de fora. quando a gente abriu o carrinho para a jornada, quando a gente lançou no dia 6, eu ia deixar até o dia 8, no dia 6 mesmo as vagas foram totalmente completas. E quem está na jornada vai receber esse diário no endereço deles. A jornada da gratidão fez parte de um projeto que era para lançar tanto a ideia do caderno quanto também ensinar as pessoas a agradecerem. e as pessoas que estavam na jornada, que estão na jornada, elas receberam de brinde o diário. Mas muita gente ficou de fora da jornada e eu avisei que as vagas eram limitadas e eu não queria lá um grupo gigante. Então a gente realmente limitou as vagas. Quando lotou já parou de entrar a gente. Muita gente tentou comprar e o site estava fora do ar. O seu caute deu problema, deu bug. Deu bug, né? de tanta gente que ia comprar. Então agora oficialmente eu estou lançando também para você aqui no canal o diário para você adquirir o diário como você adquire um produto. Ok? Então você vai adquirir esse diário e o link já está aqui abaixo. Você vai adquirir o diário e por adquirir o diário aqui do Dicas do Hermano eu vou liberar para você um mini curso falando sobre como funciona falando sobre o diário como funciona aqui as questões da apresentação porque é importante ler como funciona cada parte aqui dessa ferramenta maravilhosa em detalhes. É um mini curso só do diário é um mini curso só do diário para você não receber apenas um diário na sua mão você compra por exemplo na papelaria um diário você compra às vezes aqui da internet na Amazon um diário e você recebe apenas o caderninho e o correio tá legal tem um diário mas no meu caso você não vai apenas receber o diário você vai ter uma instrução como utilizá-lo da melhor maneira possível e aí você vai adquirir e vai entrar lá na Eudus que é onde a gente está disponibilizando vai ter um mini curso ensinando você a utilizar o diário além do mini curso eu preparei também um mini curso sobre a lei da atração com alguns vídeos que são poderosíssimos para você e também coloquei um outro módulo com vários vídeos aqui do canal que às vezes você nem tenha assistido ainda que são vídeos poderosíssimos falando unicamente deste diário como eu falei aqui nesse vídeo por exemplo da gratidão clica aqui abaixo no link da descrição no comentário fixado e adquira o diário da gratidão personalizado agora você pode tá bom e me perguntaram também quando será a próxima turma da jornada nós ainda não temos uma data específica mas eu tenho uma novidade para você em abril nós vamos lançar uma turma específica do despertar que é a minha mentoria eu sempre estou trazendo essa mentoria individual para algumas pessoas específicas certo mas estamos trazendo também mais uma turma no grupo do despertar que é a mentoria comigo aonde você vai estar lá com a turma de vencedores também nós vamos passar dois meses juntos nessa mentoria onde eu vou dar insights para você sobre lei da atração entrar nos assuntos de física quântica lei da gratidão e importantíssimo baseado totalmente a luz da palavra de Deus tá esse curso é específico para você também que tem medo de estudar sobre isso e é cristão assim como eu tá eu vou ser o seu mentor e com certeza nós vamos estudar e você vai ver que Deus quer que você prospere e que não existe nada na Bíblia que diz que você não pode estudar sobre esse assunto e é claro que você precisa ter um mentor que também te conduza em alinhamento com a palavra de Deus e esse cara sou eu eu quero te ver na mentoria o despertar tá eu sinceramente espero que esse vídeo tenha trago alguma luz para você eu sou o Hermano e nos vemos no próximo vídeo até lá